Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou Isabela e eu tô aqui no carro por quê, gente? Porque na verdade eu estou estacionada no estacionamento do Walmart Eu tô indo ali agora fazer as compras da semana e decidi gravar pra vocês Mostrar o que a gente costuma comprar, quanto que a gente gasta O preço das coisas aqui no Walmart Pra quem não sabe, eu moro aqui em Orlando E aqui em Orlando tem vários e vários e vários Walmarts Tem muitos que são grandes, tem uns que são menores Esse daqui é o que fica na South Kirkman Road Que é uma avenida mais perto dos lugares que as pessoas moram em Orlando, sabe? Diferente do da Turkey Lake Road, que é aquele gigantesco que todos os turistas vão Aqui tem menos brasileiros e é menos lotado do que o outro Mas as coisas são basicamente as mesmas A única diferença é que esse aqui é mais perto da minha casa, então eu venho aqui toda semana E eu queria ir no outro, gente, queria morar perto do outro só por um motivo Que é, no outro tem um negócio que se chama self-checkout Que você mesmo passa a sua compra, tipo, no caixa, sabe? Você não precisa esperar alguém, ir na velocidade da pessoa Você passa as suas próprias contas, você paga e acabou Aqui você tem que esperar no caixa normalmente, como é do Brasil, né? Mesmo como em todo supermercado E demora, gente, mas demora Então vamos lá Que eu já tô vendo que a fila vai tá grande Vamos lá Aí, ó, já começa assim A gente entra do lado direito, tem a parte das frutas, das verduras Tem muita coisa e geralmente são meio carinhas aqui Ó, gente, vou pegar tomate Vou pegar só dois, porque só eu que como É 1,68 a libra Vou pegar um pepino 0,78 centavos Vou pegar esse Pé de alface 1,28 Vamos escolher Geralmente o que a gente faz, a gente vai fazer uma listinha aqui no celular Ó, com todas as coisas que a gente vai comprar Então, ó, já peguei Cadê tomate, pepino, alface O que que falta? Vamos procurar Aqui tem as frutas que já são cortadas, ó Elas são mais caras Olha aqui, 3 dólares Os pedacinhos de maçã Um negócio de chocolate E é isso, gente Muito caro 3 dólares, só isso aqui Mas é pela facilidade, né? Porque eles já fazem tudo E como as pessoas têm preguiça de fazer em casa Eles compram, tipo assim, 11 dólares Essa bandeja aqui com vegetais Sendo que é muito mais barato você comprar E fazer em casa, né? Ó, aqui tem alho É 4 dólares a libra Tem cebola O alho daqui geralmente é meio ruim Ele tem uns pedaços pretos no meio dele Tem que escolher bem Todas as cores de cebolas possíveis Olha aqui, cebola amarela Cebola vermelha Cebola branca Essa aqui eu não sei Que cor é essa? Laranja, sei lá E tem essas aqui de baixo também Que são as orgânicas Que são mais caras, né? Tem muita coisa, gente É até difícil escolher Gente, pensei Vou levar um abacate pra experimentar Olha o tamanho do abacate Parece um ovo E é 1,18 cada um desse Meu Deus do céu E se for levar do maior É quase 3 dólares Cada um Socorro Não sei se eu levo pra experimentar Parece que o abacate deles é diferente do nosso, sabe? Por isso que eu queria experimentar Banana A banana é 59 centavos a libra Peguei o abacate, gente Pra experimentar Ai, meu Deus Parece piada Aí aqui, ó Você sai da área de frutas e verduras Já vem pra parte de padaria É mó bonitinho aqui Vou pegar aqui um pãozinho Deixa eu ver qual que é Tem esses pães aqui, ó Que são muito gostosinhos Eles são 1 dólar cada um É tipo um pão de sal, sabe? Acho que é esse Tô na dúvida agora Vou pegar um desses Levar dois Aqui, ó Eu tenho os doces Bolos Cupcake Tem donut 50 centavos cada um Oi Minha, 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 minha Vou passar longe essa semana E tem que pegar croissant Que o Gabriel gosta Cadê? 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 Ah, geralmente ele gosta que pegue o que vem em 6 Mas só tem esse de 4 ou de muito pequenininho É 3,90 o croissant Vou pegar desse Tá ficando bonito o carrinho, hein? Ficando bonito, vamos lá Quando as coisas estão assim com essa etiqueta amarela É porque tá tudo vencendo Tipo assim, vence hoje Aí o pão que é 1 dólar Fica 30 centavos Olha só Promoção até na comida, gente Mas só compensa levar se você for comer no dia, né? Vamos ali, vamos ali nos frutos do mar Às vezes tem essa promoção aqui no salmão também Tipo assim, o salmão vence no dia Aí eu venho aqui e compro ele mais barato Mas não tem não, ó Tem não Olha o preço, gente 12 dólares Esse tamanzinho salmão Meu Deus do céu Impossível Não Aqui é um dos corredores de frios Ó, de cá tem coisa de doce Sorvete Aqui tem batata frita Coisas fritas Tem coisa de café da manhã Geralmente eu pego o alfo bem aqui, ó Não é desse É o de chocolate Esse aqui Mas já tem lá em casa Então eu não vou levar dessa vez, não Esse aqui grandão Eu acho que ele é 4 dólares Mas ele vem 24 waffles Dura bastante Tem um aplicativo do Walmart E aí, ele é muito útil Tipo assim, eu quero procurar palmito Mas eu não sei onde fica Então eu vou escrever aqui, ó Me fala onde tem a heart of palm Não sei se eu li errado Aí tipo assim ele fala Ah, palmito tem na A11 Aí eu vi onde que é a A11 Aí eu volto aqui, ó Procuro a A11 E venho procurar onde que tá o palmito Muito legal, né? Muito útil Aqui, ó Achei Heart of palm 1,98, gente Pelo amor de Deus Dá até vontade de desistir Mas enfim, aqui é a parte dos enlatados Tem arroz Tem feijão Olha o feijão enlatado aqui Geralmente que eu compro é esse aqui, ó Esse aqui Arroz Ah, o feijão é 72 centavos A latinha Consegue acreditar que tem um corredor inteiro Só pra cereal Olha isso Tudo isso aqui, gente Só cereal Meu Deus, o americano é louco Enfim, tem variedades aqui Mas não compro porque, né? Vocês sabem, faz mal Gente, aqui tem tanta opção de leite Olha aqui Tem muita coisa Muita, muita coisa O Gabriel gosta de tomar Desse daqui, ó Ui, ui, ui É 2,33 É um achocolatado do Walmart Vem esse galãozão inteiro Já vem preparado E agora eu tô tomando Leite de amêndoa Desse daqui de cima, ó Esse aqui é tudo leite de vaca Embaixo Mas eu quero parar de tomar leite de vaca Então pegando Tô pegando leite de amêndoa Que engorda menos E é mais saudável Deixa eu tentar achar aqui Aqui, ó Esse daqui que eu tomo Que é o de amêndoa E da marca do Walmart Ele tem 30 calorias só Por copo E ele é 20 centavos Mais caro que o leite de vaca Aqui do Walmart Então compensa, gente Muito bom Deixa eu pegar mais também O pão de brioche Que é 2,90 Que é do Gabriel Pepsi pra ele Que é 1,25 Se eu não me engano É o queijo cottage Pra experimentar Nunca comi Acho que ele é 1 e pouquinho também E atum Pra fazer sanduíche de atum 1 dólar E também filtro de café Descobri um filtro de café Que é natural Ele é biodegradável 1 dólar E vem sem filtros É isso Acabou Só isso Agora é aquela hora De esperar meia hora na fila Se bem que hoje tá até pequenininho E aí olha que legal Vou colocar pra vocês De novo usando o aplicativo Aqui na hora de pagar No aplicativo tem esse Walmart Pay Você seleciona Coloca o dedo Pra comprovar que é você É o dedo Aí com o celular você escaneia Essa coisinha aqui Pronto Apaga a conta Olha que legal Pronto Vamos embora agora pra casa Ai gente uma coisa muito importante É devolver o carrinho É devolver o carrinho No lugar certo Tipo assim Você não pode deixar no meio da vaga Você traz aqui ó No lugar de botar carrinho Pra facilitar pra pessoa Que vai pegar os carrinhos E aí gente Quando você sai de lá É você escaneia né O código de barras lá do caixa E aí vai aparecer isso aqui na sua tela Então tipo assim Ela não te entrega Nada Nenhum papel de recibo Porque tem aqui ó Visualizar recibo E aqui mostra Tudo que você comprou É muito mágico Não é Aqui tá o preço De cada coisinha Olha que legal E aí você paga com o seu celular mesmo Deu 30 dólares E essa aqui é a nossa compra da semana Gente eu cheguei em casa A bateria da câmera acabou Então não deu pra mostrar Mas enfim Na hora de passar lá no caixa Eu só abri o aplicativo aqui no celular E escaneei o código Que fica lá no caixa E aí ele já paga automaticamente Porque o meu cartão Tá cadastrado no aplicativo É muito chiquérrimo Não é É muita tecnologia Eu deixo separado Geralmente tipo De 25 dólares por semana Pra cada um Comprar suas coisas né Porque as coisas que o Gabriel compra São diferentes das coisas que eu compro E essa semana Deu 15 dólares pra cada um Tudo aquilo que eu comprei Deu 30 dólares Ó tá aqui no aplicativo É E aí fica aqui o recibo Tipo ela não entrega Nada pra gente Tipo assim um papelzinho Mostrando as coisas que a gente comprou O recibo é online É direto no aplicativo Então aqui tá Tipo todas as coisas que eu comprei Ó Hoje Ó Tomate, pepina, banana O preço que foi cada coisa E o total E é mais rápido na hora de passar né Que aí você não precisa passar o cartão Colocar a senha Mas enfim É isso Geralmente é isso que a gente gasta mesmo É Deu até menos essa semana Acho que porque a gente não teve que comprar arroz Nem azeite Nem essas coisas assim Que são Ficam um pouquinho mais caras aqui Sabe É Então deu baratinho E geralmente a gente gasta Tipo assim 100 dólares por mês É Cada pessoa Tipo assim Juntos nós dois gastamos 200 dólares por mês Com as compras É bem baratinho Você não pode converter Porque a gente recebe aqui em dólar né Não em real Então é como se a gente gastasse 200 reais por mês com comida Que é muito barato Comparado com o Brasil né E também a gente não compra carne No Walmart A gente compra num Num restaurante brasileiro Que tem aqui Que também é açougue Que ele é muito bom E ele vende carne Como se fosse no Brasil mesmo Sabe Porque no Walmart Vende só as bandejinhas E eu acho muito caro comprar lá E também você não pode escolher Tipo assim Ah quero comprar alcatra É diferente A nomenclatura Do tipo de carne O corte de carne Eu acho que é diferente né Mas enfim É isso então gente Queria mostrar pra vocês Só como é que é As nossas compras da semana O que a gente compra Os preços E se vocês quiserem Um vídeo tipo assim De tour pelo Walmart Mostrando todas as áreas Porque aquele lugar É gigantesco Comenta aqui embaixo Que eu posso ir lá fazer Até gostei de gravar No supermercado Fiquei com vergonha Mas foi legal ter companhia Mas então é isso gente Muito obrigada Por ter assistido o vídeo Deixa aqui embaixo falando o que você achou Se inscreva no canal E tchau Até o próximo vídeo